Música Bom, o Pascoal vai nos receber aqui na Flexform. Tudo bom, Pascoal? Tudo bom, Otávio? Muito bonito o seu espaço aqui, ligado à sustentabilidade. Eu vi que você fez um stand para as pessoas poderem experimentar, usar e ver as novidades. Como é que é essa diversidade de modelos e estilos de cadeira, Pascoal? É isso aí, Otávio. É um stand aberto aí que convida todo o público aí do nosso mercado a conhecer todos os lançamentos e todas as tendências internacionais que a gente procura trazer para o Brasil aqui. A Flexform tem no seu departamento de design designers fantásticos da Itália, aqui do Brasil. Vocês até incentivam esses artistas, né? É, inclusive temos um concurso que está acontecendo nesse momento, um concurso cultural para incentivar os estudantes de arquitetura, design de interiores e para que eles participem aí, um concurso até bem interessante para já ir fazendo um link dessa massa acadêmica aí com o mercado de trabalho. Inclusive o prêmio é um Fiat 500 zero quilômetro. A família Anoni tem nas suas veias a Itália, né? Vocês têm esse DNA. Como começou a Flexform? Bom, nosso fundador, meu pai, Ser Ernesto Anoni, um lutador, um homem que deixou muitos ensinamentos aí para nós, muitos valores que a gente procura seguir. E, como você falou, sangue italiano, sangue de muito trabalho, muita disciplina. Estamos aí hoje com uma sequência ainda de designers da Itália, da Toscana, o Estúdio Baldanzi Novelli. Temos designers da Holanda, o Tom Hass, que desenha alguns de nossos produtos. E mais o nosso estúdio interno, né? O desenvolvimento da própria empresa também, que desenha alguns produtos. Mas, com a hoje, os ambientes corporativos, eles têm que visar produtividade, ergonomia, conforto. As pessoas têm que se relacionar e, principalmente, têm que ter boas ideias para pôr em prática essas ideias. A Flexform faz parte disso. Com certeza. É o nosso maior foco, Otávio. A gente está agora num projeto de desenvolvimento de produtos que a gente chama, que façam parte da ergonomia holística. A ergonomia holística é o que leva em conta todo o ambiente. A ventilação, o som, a iluminação, o plano de trabalho, que seria a mesa, a cadeira, o conforto. Enfim, os conceitos mais modernos de ergonomia que estão disponíveis no mundo aí, a Flexform procura trazer para o Brasil. Esse conceito das mesas mais altas com as cadeiras altas, para as pessoas fazerem reuniões, isso é tendência? É uma tendência mais moderna, ainda no staff geral, ainda não é predominante, mas tem aumentado aí a sua participação no mercado. Para reuniões rápidas, principalmente técnicas de engenharia, se faz a reunião na bancada alta. Aquele ambiente de austeridade, onde ficava o diretor, o presidente, aquela pompa toda, isso está acabando, não é, Pascoal? Está caindo. É uma tendência aí já bastante acentuada, porque as pessoas são iguais, na verdade, como os seres humanos, eles são iguais. Embora o diretor, o gerente... Existe uma hierarquia dentro da empresa, mas o relacionamento, todo mundo é igual. O conforto, o bem-estar, Otávio, tem que ser o mesmo para todos. Inclusive a tendência, num futuro não muito distante, é que as cadeiras sejam iguais, que não tenham privilégios de conforto. O status da hierarquia, como você falou, sim, mas o conforto tem que ser o mesmo para todos. Isso é uma das suas especialidades, conforto. O que você está trazendo de mais novo aqui, que vai fazer o mercado aqui sentir bem? Nós temos vários lançamentos, né, Otávio? Como você está vendo aí no stand, temos a Vila Brera, que é uma cadeira executiva de altíssimo nível, já usando fibra de carbono, incorporada no mecanismo. Quanta tecnologia. É bastante tecnologia, é um esforço muito grande aí da nossa engenharia, dos designers. Temos a Concept Alpha, a Concept Beta, a cadeira Matrix, além de todos os lançamentos, que foram seis lançamentos também no ano passado. A gente lança uma coleção de produtos de famílias de cadeira por ano, Otávio. As cores, quais são as tendências de cores, Pascoal? Bom, as cores vivas, os cítricos ainda continuam aparecendo muito forte, né? Eles se alegram dos ambientes, é isso? As pessoas ficam mais, assim, com essas cores? A cor, a cor bem ambientada, né, juntamente com todo o visual do ambiente, ser as paredes, o forro, o piso, a cor do mobiliário, sim, bem ambientada, ajuda bastante. Vocês fazem estudos sobre isso? Sem dúvida. Essas cores que nós apresentamos no nosso stand, são as tendências aí que nós decidimos, junto com o Baldanzi e o Noveli, que estão presentes no mundo, que tem de mais moderno. Seria, deu muito certo, né, Pascoal? Muito, já estamos há vários anos aí com vários produtos. O nosso estúdio de design principal é o Baldanzi e o Noveli. Hoje, Flexform é uma marca 100% brasileira, de uma tradição familiar italiana, mas que se estabeleceu aqui no Brasil, e é referência do nosso Brasil. É referência pelas pessoas que trabalham na indústria, pelos colaboradores, e muito também por princípios de sustentabilidade. É, a gente procura fazer a nossa parte, Otávio. Tem um pouco de marketing, tudo isso, da sustentabilidade, é lógico, mas nós até fizemos uma homenagem aqui no stand, trazendo 1.500 pés de samambaias natural, para fazer a nossa deferência, a mãe natureza. E a empresa, nesses produtos novos, nós temos produtos com 98% de reciclabilidade, Otávio, que realmente é uma busca aí muito forte, de fazer a nossa parte no social, no ambiental. Nós temos produtos, cadeiras, que não utilizam parafuso, não utilizam cola, que são materiais de difícil reciclabilidade, e atingimos com isso até 98% de reciclabilidade. Somos certificados 14.000, e nessa parte, eu como gestor líder, eu vou dormir tranquilo de que estamos fazendo a nossa parte. Pascoal, o que isso traz de garantia para o cliente? O que isso traz para quem adquire os produtos da Flexform? Porque hoje em dia tem inundado o mercado de design, de produtos, que a gente não sabe bem de onde é a origem daquilo. A gente compra, às vezes muita gente compra, porque é bonito. Daí chega, fica em casa, solta a rodinha, quebra aqui, a cadeira já não levanta mais, começa a dar problema, e não é um investimento barato. E a Flexform, com todo esse trabalho, com toda essa tradição, vocês têm um atendimento em qualquer lugar do Brasil. Esse é o nosso propósito, Otávio. Você lembrou muito bem, é uma profusão aí de informações, de produtos, às vezes de origem duvidosa ou asiática, enfim. Tem coisas boas em todos os lugares, mas é difícil, às vezes, conseguir achar aquele que a gente está procurando. O que a Flexform oferece é essa qualidade garantida. Nós temos um laboratório próprio interno, que é homologado pelo Inmetro. Nós temos o melhor corpo de engenharia do setor do Brasil. Todas as certificações nacionais e várias internacionais. E a proposta é essa, é que quando a pessoa adquira um produto Flexform, ela leve um produto de qualidade, fique tranquila e possa produzir o máximo no seu ambiente de trabalho. Esse é o nosso objetivo, Otávio. Vocês trabalham com distribuidores ou vocês também têm atendimento direto para os especificadores, arquitetos? Porque hoje está crescendo muito esse mercado. Com tantos prédios que foram construídos no nosso país, eu acredito que o imobiliário, as cadeiras principalmente, devem estar crescendo. Estão em alta. A métrica para o nosso setor exatamente é o mercado imobiliário. A gente vai na carona do mercado imobiliário. Quanto ao atendimento, Otávio, nós temos apenas a distribuição através da nossa rede de distribuidores especiais, como nós chamamos, que são 44 distribuidores em todo o Brasil. E nós fazemos a distribuição do nosso produto só através dessa rede, que são pessoas altamente capacitadas e parceiros regionais em todas as localidades do Brasil, praticamente, e nós estamos representados. Bom, está aparecendo aqui o site da Flexform e também o Facebook, que é facebook.com.br flexform.br. Você pode entrar e saber todas as informações desse concurso, que você pode se dar muito bem se tiver talento de participar. E, Pascoal, me fala um pouco. O setor corporativo. Esse setor também, para grandes eventos, auditórios, centros de convenções, isso está crescendo, porque o Brasil precisa se expandir. A gente tem aí hotéis, centros de convenções, vamos ter aqui em São Paulo, a gente espera ter o novo pavilhão de exposições em Carapicuíba. Estamos torcendo. Vocês têm também essa preocupação, não é? Ah, temos uma linha, sem dúvida, temos uma linha completa de auditórios, todos os móveis corporativos para coletividade, como a gente chama, e até assentos esportivos. Temos uma linha completa, agora com esses grandes eventos do Brasil, da Copa do Mundo e da Olimpíada, temos uma linha completa de assentos esportivos. Esse é um setor que está, lógico, muito forte aí, devido até ao bom momento aí da nossa economia. E tudo feito aqui no Brasil, com alta tecnologia, porque a Flexform investiu muito em equipamentos, em tudo que tem de novo na Itália, as máquinas da Alemanha, estão aqui na fábrica da Flexform, fabricando e trazendo qualidade. É um exemplo do nosso país. Eu queria também um dia fazer uma visita lá para vocês, mostrar lá a equipe, como é que vocês trabalham, como é que é essa qualidade, né? Porque todo mundo é muito engajado. Todo mundo que eu conversei aqui no seu stand trabalha muito feliz. Eu acho que isso passa você, seus colaboradores e difunde na empresa. Muito legal, cara, Otávio. Obrigado aí dessas palavras e realmente seria um prazer se pudesse nos visitar. E esse espírito da alegria é uma máxima até do nosso RH, é o nosso lema. Na empresa, assim que você chegar na recepção, nessa visita aí que você prometeu, você vai ler bem grande ali, aqui trabalhamos com alegria. É um dos lemas da nossa empresa, porque eu não acredito que quem trabalha sem alegria faça alguma coisa de qualidade, alguma coisa de bom para os outros, Otávio. É isso aí, Flexform, excelência no que faz. Nós conversamos com o Pascoal Yanoni, que é o presidente da Flexform, aqui na nossa cobertura da Office Solution. Pascoal, obrigado, viu? Você é sempre um gentleman nos recebendo aqui, obrigado. Eu que agradeço sempre essa nossa parceria, Otávio. Muito sucesso para nós. Obrigado.